É a melhor forma de você começar a empreender. É a melhor. Vai te possibilitar dinheiro, vai te possibilitar crescimento pessoal, vai te possibilitar viajar, vai te possibilitar tantas coisas, tantas coisas que você vai ficar apaixonado por essa indústria. Não deixe que as pessoas zombem nos seus sonhos. Você precisa se tornar uma pessoa altamente duplicável. Eu sou Daniel Melo, sou profissional de marketing de relacionamento. Eu estou envolvido com essa indústria desde 2004. Já fazem 17 anos. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida a me envolver com essa indústria. Sabe por que foi uma das melhores coisas? Acabei de citar pra vocês, né? A minha vida foi transformada por completo. Não simplesmente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, uma pessoa pode ganhar numa mega cena, num jogo, receber uma herança. Mas não. Melhor do que a pessoa... O dinheiro que eu ganhei é a pessoa que eu me tornei. Sou apaixonado por essa indústria. Essa indústria, literalmente, ela pode proporcionar uma mudança de mentalidade na maioria das pessoas. Eu tinha uma mentalidade muito pobre, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que o rico vai continuar sendo rico e o pobre vai continuar sendo pobre. Eu tinha uma mentalidade que só os jogadores de futebol, só os políticos, só as pessoas que roubavam poderiam ganhar dinheiro. E essas crenças limitantes, elas foram sendo trabalhadas dentro dessa indústria. Só que essa indústria é uma indústria que ela tem uma porta de entrada grande, lá no começo, uma porta de entrada grande, e no final ela vai estreitando. Por quê? Qualquer pessoa, ela pode se envolver com essa indústria. O investimento inicial pra você entrar nesse negócio é baixo. Talvez, fazendo um comparativo, um bom smartphone, o valor de um smartphone, dá pra você comprar três ou quatro combos de entrada de uma empresa de multinível, fazendo a comparação. Então, por isso que eu falo, a porta de entrada, ela é grande, porque as pessoas olham carros, casas, viagens, dinheiro, e elas ficam loucas. Só que elas não entendem que precisa ser o quê? Uma carreira a ser desenvolvida. Não é um golpe de sorte, não é um jogo, é trabalho e desenvolvimento de habilidades. E quando eu falo que eu decidi me tornar profissional, começou, teve um momento que a minha mente começou a se abrir pra esse mercado. Foi quando eu li este livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro, literalmente, me deu um norte, me deu, sabe assim, eu olhei pra esse livro e falei, caramba, existe uma possibilidade de eu começar a mudar a minha vida. Eu comecei a entender que as pessoas que elas dependiam do seu trabalho pra poder gerar renda eram as pessoas que muito provavelmente elas iam passar por grandes dificuldades financeiras ao final de suas vidas. Eu entendi que eu precisava ter um negócio com renda alavancada. Depois, a partir desse livro, do Pai Rico, Pai Pobre, eu li este daqui, O Negócio do Século XXI. Aí minha mente, puff, explodiu. Porque eu comecei a entender que dava pra criar renda alavancada, renda residual mesmo investindo pouco. Começando pequeno. E eu comecei a ficar muito animado com isso, né? Comecei a ficar animado porque eu comecei a olhar a história de pessoas que tinham mudado de vida nessa indústria. De outras empresas, não somente da empresa que eu tô hoje, mas de empresas americanas, mais tradicionais. E eu comecei a olhar pra esse mercado e eu me aprofundei. Li vários livros já sobre falam esse modelo de negócios. Vários, vários, vários. E eu mesmo, eu quero deixar pra vocês aqui os motivos que eu acredito. Por que que eu acredito que essa indústria é a melhor forma, né? Você se envolver com essa indústria é a melhor forma de você mudar a tua vida. Eu coloquei, fiz uma colinha aqui pra ficar mais fácil, tá? Pra eu não esquecer de nada. Primeira coisa que eu quero falar é sobre horários flexíveis. Essa indústria, ela te possibilita trabalhar nos seus horários vagos. imagina que você tem um emprego. Você tem duas ou três horas por dia. Nessas duas ou três horas por dia bem trabalhado, o que você consegue fazer? Desenvolver multinível. Desenvolver um trabalho dentro de uma boa empresa de marketing multinível com duas ou três horas por dia. Dá, Daniel? Dá. Conheço várias pessoas com um ano, dois anos fazendo dessa forma. Elas já ganhavam mais do que elas ganhavam no tradicional. E eu conheço pessoas que no tradicional ganhavam bastante dinheiro. Só que nos horários vagos o que elas faziam? Trabalhavam pra construir sua fortuna. No horário principal trabalhava pra pagar a conta. Então, no horário vago trabalho pelos meus sonhos. No horário principal trabalho pra pagar minhas contas. Chega um momento que lógico que você pode tomar a decisão de fazer full time. Você tá fazendo part time nos horários vagos depois faz full time. Lógico que isso é uma decisão pra você tomar de uma forma consciente. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo rendimentos crescentes. Esse mês eu tive uma alta vou falar em valores pra ficar mais fácil, tá? Uma alta no meu bônus de um mês pro outro de 20 mil reais. 20 mil reais eu ganho a mais. Comparando o mês eu gravo esse vídeo com vocês agora em 2011 no final de 2011 então comparo outubro não, setembro com outubro tudo que eu produzi em setembro com equipe tudo que eu produzi em outubro outubro eu ganho 20 mil reais a mais quase 20 mil reais a mais. Então aqui te possibilita ter rendimentos crescentes diferente de um salário né de uma empresa que ele vai ser fixo aqui você tem essa possibilidade. O terceiro motivo você é seu próprio chefe pra algumas pessoas isso é incrível né pra mim é incrível não tem ninguém que ficar me mandando você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo não você é dono dos seus próprios horários você é seu chefe tanto é que quando você se cadastra em uma empresa de marketing multinível uma empresa séria você se torna um distribuidor independente você distribui os produtos daquela companhia então você é o seu próprio chefe. Quarto renda vitalícia e hereditária gente renda pro resto da tua vida e renda que vai passar pros seus filhos pros seus netos porque você construiu uma empresa um negócio que vai passar pra outras gerações então pensa assim comigo eu sou um distribuidor eu distribuo os produtos da empresa X através de uma rede de pessoas essa rede é tua é um patrimônio teu então você ganha disso pro resto da tua vida isso é incrível nesse momento de pandemia eu uma das não que eu não fiquei preocupado mas uma das coisas que eu menos me preocupei foi com a questão financeira porque eu sabia que eu tinha uma rede muito sólida que ela ia passar por esse momento de pandemia então pra mim isso é incrível renda vitalícia e renda hereditária outra coisa você nunca é mandado embora coloca o nunca mandado embora não ser que você tenha problema de caráter esteja infringindo manual da empresa alguma regra da empresa não mas assim se você estiver trabalhando certo você estiver fazendo corpo mole no tradicional teu patrão pode te mandar embora aqui não você é dono do seu próprio negócio você ganha por produção então você nunca é remandado embora é incrível isso comparando com o mercado tradicional outra coisa você pode se aposentar em 5 anos eu vou contar a minha história pra vocês eu 5 anos eu estou envolvido com essa indústria desde 2004 já fazem 17 anos mas nesta empresa que eu estou hoje eu vou fazer 9 anos durante 5 anos eu trabalhei que nem um condenado trabalhei 10, 12 horas por dia sem interrupção viajando rasgando fazendo um monte de coisa só que em 5 anos eu consegui aquilo que menos de 1% da população consegue que é o que? a tão sonhada liberdade financeira o que pra mim é liberdade financeira? trabalhar quando eu quero com as pessoas que eu quero e se eu quero então isso pra mim é liberdade eu tenho um patrimônio eu tenho uma renda que eu não preciso trabalhar pra poder gerar renda e isso pode acontecer em 5 anos se você se tornar um profissional outro ponto importante plano de carreira acessível a todos não interessa a cor da sua pele não interessa a cor dos seus olhos não interessa o seu partido a sua opção política interessa interessa que o plano de remuneração ele é meritocrático ele é possível pra todas as pessoas pra quem queira fazer esse negócio de maneira profissional pode chegar porque não interessa se é mulher se é homem o que for se você trabalha produz a empresa te paga então é um plano de carreira meritocrático por meritocracia você pode mudar a sua vida e o último ponto que eu coloquei pode ser que tenham outros pontos mas esses são os principais pontos que eu acredito qualquer pessoa pode desenvolver qualquer pessoa de qualquer lugar imagina nesse momento de pandemia a gente fez muito negócio online de casa você fazendo a tua própria casa do computador então qualquer pessoa de qualquer lugar pode desenvolver essa atividade qualquer pessoa desde que essa pessoa esteja comprometida a fazer esse negócio de maneira profissional eu literalmente já fiz alguns milhões eu literalmente mudei a minha vida eu literalmente sou o defensor da bandeira do marketing multinível levado a sério então eu quis trazer esses pontos pra você e eu espero que se você gostou você compartilha o conteúdo passa esse vídeo pra outras pessoas porque outras pessoas também podem ser abençoadas e beneficiadas através do teu compartilhamento tá bom? tamo junto galera galera